O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que o furacão Patrícia se localizava em terra na costa do Pacífico do México e continuava na categoria 5, com ventos de 270 km por hora. Na cidade de Manzanilla, no estado de Colima, era possível ver a força do furacão com ruas alagadas e alguns fios de eletricidade caídos. O governo mexicano declarou estado de emergência diante da chegada do fenômeno, que atravessará uma área onde há cerca de 400 mil pessoas. Antes de chegar à costa mexicana, o fenômeno registrava ventos de 325 km por hora, o furacão mais potente registrado na história, superando o tufão Rayan, que devastou as Filipinas em novembro de 2013. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ofereceu apoio e assistência aos mexicanos. O governo mexicano suspendeu as atividades escolares nas áreas de risco e anunciou cortes preventivos de energia elétrica. Autoridades também ordenaram a paralisação de portos, voos e a retirada de pessoas em povoados do litoral.